11 de abril, evangelizar nossa missão. Santo Estanislau amou e evangelizou os pobres. Celebramos a vida de Santo Estanislau, que nasceu no ano 1030, pouco tempo depois do cristianismo ter reentrado na Polônia. Santo Estanislau foi sacerdote na igreja de Cracóvia. O lugar geográfico da Polônia era causa de muitos transtornos internos e externos, porém, nada se comparava ao rei da Polônia, Boleslau II, que era guerreiro, cruel, devasso e opressor. Por escolha do Espírito Santo, Estanislau tornou-se bispo daquela região e, como tal, teve que se tornar um João Batista, já que o rei dava um grande vexame no campo moral. Estanislau é amado por toda a Polônia como um santo que profundamente amou os pobres, evangelizou e morreu mártir. Em 1079, o rei Boleslau, num ato de loucura, atingiu com um punhal Estanislau, durante a Santa Missa, lugar onde o santo uniu seu sacrifício ao sacrifício de Cristo. Santo Estanislau, rogai por nós, evangelizar nossa missão!